Essa bebida regula a pressão arterial, melhora a digestão e ainda emagrece. Se você ainda não inclui a beterraba no seu dia a dia, precisa ver esse vídeo. Hoje você vai conhecer 7 razões para incluir o suco de beterraba na dieta e eu ainda vou compartilhar contigo como eu preparo o meu. Eu adoro e aposto que você também vai. Mas antes me conta qual verdura você mais gosta de comer que posso fazer um vídeo sobre os benefícios dela. Olá gente linda do YouTube, sejam bem-vindos ao seu canal preferido de dicas e receitas naturais. Ah, sabia que você também pode compartilhar as dicas aqui do canal com a sua família lá no grupo de WhatsApp? Isso mesmo, agora aproveite o vídeo de hoje. O suco de beterraba é uma bebida anti-inflamatória e desintoxicante que pode beneficiar o corpo inteiro. É recomendado para regular a pressão e melhorar o processo digestivo. A inclusão do suco de beterraba na dieta oferece interessantes benefícios ao organismo. Muitas pessoas costumam comer esse vegetal cozido ou em saladas. Mas beber o suco é uma forma mais eficaz de aproveitar suas qualidades nutricionais. Durante muitos anos, ele se tornou popular por seu efeito desintoxicante, já que ele otimiza as funções do fígado e promove a eliminação de toxinas. No entanto, além disso, é uma bebida energética e antioxidante que pode melhorar a saúde em vários aspectos. Para muitos, o seu sabor não é o mais agradável. Porém, o suco de beterraba é uma importante fonte de vitaminas e minerais, fibras e aminoácidos. Esses nutrientes fortalecem o sistema imunológico e previnem o surgimento de muitas doenças. Você já experimentou? Motivos para incluir o suco de beterraba no seu dia a dia. Há alguns anos, recomendava-se consumir com moderação a beterraba, devido aos seus altos níveis de carboidrato e açúcares. No entanto, hoje em dia, é um dos vegetais mais recomendados e a maioria das pessoas pode consumi-lo sem nenhum problema. Incorporar suco de beterraba na dieta tem efeitos interessantes, tanto no controle do peso como para a prevenção e tratamento de problemas de saúde. Veja agora sete razões para incluir o suco de beterraba na sua dieta. Regula a pressão arterial. Devido ao seu teor de nitritos naturais, uma substância que se transforma em óxido nítrico no organismo, o suco de beterraba ajuda a regular a pressão arterial. Esses componentes dilatam os vasos sanguíneos, facilitando a circulação. Melhora a digestão. No suco de beterraba se concentra toda a fibra da planta. Por isso, não admira que sirva para melhorar a digestão. A sua ingestão regular previne a prisão de ventre e otimiza o processo de absorção dos nutrientes alimentares. Previne o envelhecimento. Essa saudável bebida tem a capacidade de neutralizar a ação negativa dos radicais livres sobre as células. Seus antioxidantes previnem o envelhecimento precoce e doenças graves. Protege a glândula tiroide. As pessoas com problemas de tiroide podem melhorar sua saúde ao incluir suco de beterraba na dieta. Mas não é um remédio milagroso ou algo semelhante, não. Seu teor de iodo ajuda a prevenir doenças como hipotireoidismo e bócio. Combate a inflamação. Esse vegetal contém betaína, que ajuda a proteger as células, enzimas e proteínas diante da deteriorização causada pelo estresse oxidativo. Portanto, seu suco diminui os desequilíbrios inflamatórios e protege os órgãos diante de doenças crônicas. Ajuda a perder peso. Pelo seu alto teor de nutrientes essenciais, o suco de beterraba se destaca na lista de bebidas que ajudam a emagrecer. Em primeiro lugar, a sua fibra melhora a digestão e reduz a inflamação abdominal. Também é muito saciante e otimiza o processo de decomposição das gorduras. Alivia a retenção de líquidos. O aparecimento de edema ou retenção de líquidos pode piorar muitos problemas de saúde. Por isso, faz bem ingerir sucos diuréticos, como o de beterraba. Este favorece a expulsão dos líquidos retidos, melhora o funcionamento dos rins e ajuda a regular os sais minerais do corpo. Como preparar o suco de beterraba em casa? O preparo do suco de beterraba é bastante simples. Além disso, você pode variar a receita combinando essa raiz com frutas e vegetais, como maçã e cenoura. Veja agora como aproveitar essa receita para aproveitar todas as suas propriedades. Você vai precisar de uma beterraba grande e um copo de água 200 ml. Primeiro, lave bem a beterraba, tire a casca e corte em vários pedaços. Em seguida, coloque no copo do liquidificador e cubra com um copo de água. Bata tudo por alguns instantes até obter uma bebida homogênea e sem gromos. Beba imediatamente e sem coar. Como consumir? Beba um copo de suco de beterraba em jejum ou no meio da manhã. Você pode preparar essa bebida até três vezes por semana. O suco de beterraba é uma bebida pouco calórica que ajuda a recarregar de energia o corpo para um melhor desempenho. Além disso, contém antioxidantes e nutrientes essenciais que protegem o organismo contra diversas doenças. A beterraba pode ser incluída num plano alimentar para diabetes, mas deve ser consumida em doses pequenas e junto com as refeições. A quantidade recomendada é de duas fatias finas ou uma colher de sopa de beterraba ralada no almoço e jantar. Já o suco de beterraba contém muito mais do que isso, sendo contraindicado para diabéticos. E aí, gostou da dica de hoje? Vai incluir o suco de beterraba na sua dieta? Agora, conta para mim se você tem alguma outra receita natural que gostaria que preparássemos aqui no canal. É só deixar a sua sugestão nos comentários. E me fala com quantas pessoas você vai compartilhar essa dica, já que ela faz tão bem para a nossa saúde que não vale a pena guardar só para você. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para que eu possa te agradecer por estar com a gente. Aqui na tela, deixei para você dois vídeos novos do canal. É só você clicar e assistir. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!